Cara, vou te fazer uma pergunta aqui, que eu sei que você não vai arregar de jeito nenhum. Não. Cara, Balestrin e Cariani são dois caras que, tenho certeza, que é comum isso nosso, a gente admira eles, a gente gosta deles. Eles fazem um trabalho sensacional. Sensacional. Só que eles são muito competitivos, cara. Eles não vão lá dar a cara tapa à toa. Acredite nisso aí. Sim, eles vão no 100%. O Balestrin não tá lá no quad pra gravar vídeo. Ele dá sangue no olho. Cara, são atletas competitivos. Não vão dar a cara tapa, estão indo pra ganhar. Cariani não acredita nessa conversinha, ah, eu vou competir com o Júnior. Não, cara. Ele tá indo pra ganhar. Sim. E você, cara, se o Júnior, Júnior, né, Juninho, Júnior, Júnior, Júnior. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Se o Júnior não for, cara, você hoje, sem dúvida nenhuma, pela última competição, é um cara a ser batido. Então, quando você já competiu, já é um cara aí que ia ser batido, desses dois aí, tem algum desses dois que você acha que vai te incomodar? Ah, sinceramente. Cara, vou ser bem sincero pra você. Eu sou um cara muito pé no chão com relação a mim. Eu sou confiante? Sou. Sou confiante no meu trabalho, porque eu sei o quanto eu venho trabalhando. Eu me tornei profissional apenas há oito meses atrás. Eu sou muito novo como próprio. Só que eu vim fazendo um trabalho, irmão, que só eu sei, mano. Eu acordo e durmo pensando nisso. E eu tenho uma capacidade de evolução muito rápida. Então, se vocês me viram de um jeito agora na Expo passada, vocês vão me ver de um jeito totalmente diferente nessa próxima competição. Isso pode anotar. Falavam que eu era um atleta pequeno, que falta volume, que blá, blá, blá. Ah, o Marins entra muito condicionado, posa muito bem, mas é pequeno. Você pode ter certeza, Alex. Eu falo isso aqui pra você. Eu vou ser um dos mais condicionados e eu ainda vou ser um dos maiores em pauta. E quando me colocarem do lado do Júlio, me colocarem do lado do Renato, me colocarem do lado do Fiusa, vão poder ver isso. Vão falar, ué, mas o que aconteceu com esse Marins? Porque eu tô trabalhando muito duro nesse sentido. Em colocar um volume no lugar certo, eu faço um trabalho muito minucioso, eu sou muito sistemático. Eu anoto tudo o que eu faço. Eu anoto até o momento que eu entrei com tal alimento, tirei tal alimento, entrei com tal droga, tirei tal droga. Eu ainda não comecei a usar nada de esteroide de Contest, eu tô apenas com texto. Eu vou começar com seis semanas, porque eu já tô numa condição de pele muito boa. Então eu tô segurando ao máximo pra entrar no momento certo. Acabou de vir de uma competição pra dar um teste agora, né? Então eu acho que assim, se eu entrar na minha melhor condição, que eu vou entrar, se Deus quiser, na minha melhor condição, eu acho que eu venço ele sim, com certeza. Eu acredito. O Júlio, os dois. O Júlio, ele é um atleta que ele é muito bom de costas, e ele teve alguns problemas, né, mano? De lesão, ele teve problema de, tipo, ele ficou mal no hospital. E só o fato dele... Cara, eu vi uma atualização dele, acho que ontem, irmão, que eu fiquei impressionado. Falei, cara, como que ele conseguiu melhorar tanto, tão pouco tempo? O Júlio... Eu acredito que o Júlio vai apresentar um físico melhor do que quando ele apresentou da outra vez que ele disputou. Essa diminuição dele e essa... Melhorou o físico dele. Ele tá mais encaixado na Classic. É, ele tá, ele tá melhor. Só que assim, eu acho que a minha perna vai ficar bem melhor que a dele. Essa é a minha opinião. A minha perna, eu não tô mostrando, não vou mostrar até a competição, não vou mostrar muito, mas é um dos pontos que eu trabalhei muito. minhas pernas estão bem diferentes. Então, eu acho que é um ponto que eu posso vencer ali. E eu posso de uma forma bem... Eu sei me esconder, eu sei posar bem, cara. Eu posso melhor que o Júlio, eu posso melhor do que o Renato, eu posso melhor que a maioria dos atletas ali. Então, eu vou tentar jogar nos meus pontos pra tentar vencer. Eu posso chegar aqui e falar, ah, não vou vencer, ah, não, não sei, não. Eu vou pra vencer mesmo, cara. Vou pra ganhar, óbvio. Então, você acha que não é dois? Assim como eles também, com certeza. Eles não vão pra lá pra passear. Só o competitivo. Mas você acha que nem um dos dois te... Me vence? Não. Não vou me vencer. Nem Renato, nem Júlio. Isso eu falo lá na conferência de imprensa, no dia, lá no meeting. Eu vou olhar na cara deles e vou falar, ó, vocês não vão me ganhar amanhã, não. Não vão mesmo. E você, você acha que você perde pra eles? Você acha que você perde pro Júlio? Cara, e nenhuma pose. Nem no duplo, nem no duplo de costas, que é o ponto forte do Júlio ali, hein? Não tem glúteo, não tem posterior, panturrilha é ruim. O dorsal dele não é melhor que o meu. Não, gosto dele demais, você me perguntou. O seu dorsal realmente é um ponto muito positivo do teu físico. É um dorsal muito bom, muito poderoso. Não ganha, não. Gosto que você é bravo comigo, não, Júlio. Mas você não perde em nenhuma pose. E o Renato? Você não perde pro Renato também. O Júlio talvez ganharia de mim, o Júlio talvez ganharia de mim se eu subisse de bermuda. Tá bom. E o Felipe? Felipe Franco, não perde pra ele também, não? Cara, não, velho. Nenhuma pose. Cara, quem que você acha que te incomodaria ali? Cara, então, assim, de todos aí, sem dúvida, você, por ter esse retrospecto, pô, tem que respeitar. Eu não competi no pró, não sei te falar, né? Então, eu tenho que respeitar isso. Mas, o Fiuza, que é um atleta que, sem dúvida nenhuma, posa bem, tem boas pernas, né? Que, sem dúvida nenhuma, chama muita atenção do palco, né? Mas as pernas dele não vai estar melhor que a minha, de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, cara, eu realmente estou muito confiante. Ah, nunca vi nenhum atleta ganhar na sua estreia. Cara, eu vou pra ganhar. Pra mim, não existe segundo lugar. Eu não tô voltando aí, tá na caratá pra brincar, sabe? Respeito todos, admiro todos, porque, sem dúvida nenhuma, só de estar ali, cara, só de fazer isso, porque ali, ali, não importa, Marinho, se você tem mais condições ou menos condições, o frango e o zero carbo, todos vão ter que fazer, entendeu? Então, eu gosto muito desse esporte, porque ali não tem essa questão de... Ó, outro cara. De ter mais condições, menos condições. Ali, o frango é o mesmo. Ó, outro cara que tá na live aqui. O cara é o mesmo. Júnior Javorski, acabou de entrar, falou aqui, colocou aqui, ó, Marins é meu pato. O Javorski, galera, às vezes a galera não fala muito do Júnior, eu fico até um pouco chateado com isso, as páginas e tudo. Isso é o Javorski... Não, o Javorski hoje, ele é o top 3 do Brasil, cara, desculpa, mas ele é o terceiro. Pode falar, ah, o Fábio Júnior ganhou do Zank, então o Fábio Júnior é o top 2. Não é, cara, o Fábio Júnior não ganhou a vaga pro Olimpia, caralho. O Javorski tá no Olimpia, o Javorski é o top 1 hoje. E o Javorski ganhou do Fabinho? Ah, mas o Fabinho não tava preparado, ele entrou só pra brincar lá, só pra... Mas ganhou! Foda-se, ganhou, cara! Ele tá no Olimpia, então tem que respeitar o cara. E assim, o Javorski já foi meu pato também. Na verdade, tá 2x1 pro Javorski, ele ganhou duas e eu ganhei uma. Então, pera lá, irmão. E assim, o Javorski... Ele não vai disso, não? Ele não vai, mano. Não vai, ele tá focado só pro Mr. Olimpia mesmo, pra fazer as... Apesar que, assim, é lógico, quando as competições são meio que... O atleta tem que focar mesmo, né? Não dá pra ele competir em todas as competições, né? Mas eu tenho certeza, o Javorski é um cara que não pipoca. Se ele pudesse, é que ele ganhou a Olimpia. Então ele tem que focar. Ele subiu o bensão na Open. Na Open, cara. Subiu na Open. O cara não fecha o cu. Isso que eu acho da hora. E eu te falo, eu acho massa isso, eu admiro, porque eu tô vendo que tem muito atleta, muito atleta, que tipo, que fica de, ah, não vou nesse, ah, não vou naquele, porque, sei lá, daí vai me queimar, porque... Irmão, você tá com medinha? Não dói mesmo. Eu já vou falar, eu vou começar a falar isso aí mesmo. Se eu ver que o cara não vai, porque... E ficar inventando desculpas, porque assim, às vezes tem uma desculpa plausível ali. Ah, não foi por conta disso, por conta daquilo. Por exemplo, eu não competi nesse show do começo do ano, com a Ojavorski ganhou a vaga pro Olimpia, só pra ele poder ganhar a vaga. Porque eu fiquei com dó, falei, não, não vou, senão eu vou ganhar dele. Aí eu vou deixar ele ganhar, entendeu esse? Então por isso, eu vou ajudar você, eu vou fazer ele rein, Obrigado.